Assume que toda noite cê quer sentir meu perfume Pô, sigo a piscina e você quer que eu mergulhe Quer torrar um chá que ele quer de costume É minha façanha, mas mina não se ilude Faz dias tão pique, ai fude Fazem dele vir em casa Dona do melhor chute Sempre marco gol de placa Me desculpa gata, minha vida é louca Troco de buceta igual troco de roupa Pros pilantra comédia, nunca tô de toco Pra isso exclusão é formiga na boca Se a meta é o topo, sabe que há poucas Vou dominar a cena e a mente tá eslouca Deixa a bunda dela igual limba em roxa Levo pra conhecer a terra da garopa Sabe que na caranga vai representar Só uma noite acaba quando o sol raiar Quero te ver descer, te ver rebolar Movimentos calientes pra me estigar Na cara que é perversa não dá pra negar Analiso e ganho a maldade no olhar Papo de romance, mina assim não dá Se vim de perreco vou te bloquear Baby não mudo, geme meu vulgo Fumo um beijo e quer se despir Meus erros assumo, papo de resumo E nice e vê por aí Baby não mudo, geme meu vulgo Fica louco e quer se despir Meus erros assumo, papo de resumo E nice e vê por aí Assume que toda noite cê quer sentir meu perfume Pô se igual piscina e você quer que eu mergulhe Quer torrar um chá que ele quer de costume Assume que toda noite cê quer sentir meu perfume Pô se igual piscina e você quer que eu mergulhe Quer torrar um chá que ele quer de costume É minha façanha, mas mina não se ilude Suas amigas piquem iFood Fazem delivery em casa Dona do melhor chute Sempre marco gol de placa Assume que toda noite cê quer sentir meu perfume Pô se igual piscina e você quer que eu mergulhe Quer torrar um chá que ele quer de costume Pô se igual piscina e você quer que eu mergulhe Pô se igual piscina e você quer que eu mergulhe Pô se igual piscina e você quer que eu mergulhe